Olá, eu sou Ernestino Veiga, sou fisioterapeuta e funcionário da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Núcleo Interinstitucional de Judicialização da Saúde, Unijus, que foi criado através da portaria número 1 de 1 de fevereiro de 2013 e tem como principais objetivos orientar, facilitar e dinamizar os procedimentos advindos da Defensoria Pública Estadual e da União, do Ministério Público Federal e do Estado, objetivando assim evitar a judicialização da saúde. Outro objetivo é comparecer às audiências judiciais através de um representante técnico com poderes para conciliação. A responsabilidade do Núcleo, ela fica a cargo da Secretaria de Saúde do Estado e da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, 50% da parte financeira e também de pessoal. O corpo é formado por um médico, dois fisioterapeutas, dois farmacêuticos, um assistente social, uma nutricionista e um apoio administrativo. A comunicação, ela é realizada através de um e-mail oficial, onde tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público encaminham os casos dos usuários do SUS que procuram auxílio nesses órgãos e todos os técnicos recebem este caso para avaliação, análise e posterior resposta. A metodologia usada é a seguinte, todo usuário do SUS em posse de uma solicitação médica que busca auxílio, tanto na Defensoria quanto no Ministério Público, ele encaminha o caso para a Secretaria de Saúde, para o Nijus. Este caso vai ser analisado para a posterior resposta, se há a possibilidade de atendimento do pleito por via administrativa ou se só o atendimento será por via judicial. Como falei, existe um tempo que se espera para atendimento e para a resposta deste caso e hoje está em 30 dias. As principais demandas da população são de medicamentos, de exames, de consultas, de cirurgias, de órteses e próteses, tanto não cirúrgicas quanto cirúrgicas, de meios auxiliares de locomoção, como andadores, cadeiras de rodas, muletas, entre outros. Os principais motivos da judicialização são o desabastecimento das farmácias públicas, o surgimento de novos medicamentos e tratamentos, a falta de acesso aos serviços do SUS, sejam eles exames, consultas, cirurgias e tratamentos, e também equipamentos que não são contemplados pelo SUS. Como exemplo, em 2017 nós tivemos 3.350 pedidos, onde cerca de 65% foi atendido administrativamente. As ações gerais do Nuclo. Para cumprimento das determinações judiciais, o ente estatal dispõe de programas, convênios e contratos, ou seja, cada caso que é enviado via Defensoria e Ministério Público, dentro dos 30 dias de resposta, nós procuramos solucionar esse atendimento utilizando as nossas próprias ferramentas. Isso traz uma grande economia aos cofres públicos. Após o período de análise, se esse caso não for atendido por estes convênios e contratos, esse caso será judicializado. O número de judicializações também serve para a gente como um termômetro de tudo aquilo que tem que ser melhorado. Ou seja, quanto mais se chega casos de um determinado serviço, onde não há prestação por prestadores do SUS, nesse caso, nós buscamos melhorar a nossa rede, fazer com que o paciente naquele serviço não fique desassistido. Os trânsitos. Todo caso que chega, nós fazemos análise se há ou não a condição ou possibilidade de atendimento via nossos programas e convênios. Se todas as possibilidades de atendimento via SUS forem esgotadas, nós respondemos para a Defensoria ou Ministério Público, e esse caso será enviado às varas judiciais, onde em um determinado período de tempo, nós recebemos a ordem para o cumprimento daquele pleito. Para a otimização de todo o nosso serviço, a CESAL vem buscando melhorar o fluxo dos processos de internamento, trazendo e dando mais agilidade. Busca também o monitoramento do cumprimento das ações, ou seja, nós, após a demanda judicial ser encaminhada e aberto um processo de compra ou fornecimento de determinado equipamento ou procedimento, qualquer que seja, nós o acompanhamos até o seu encerramento, para posteriormente passar essa informação para aquele demandante de origem. Ou seja, a busca da melhora da informação judiciária para que não haja duplicação do pedido por várias diferentes ou por órgãos diferentes. No final das contas, o objetivo sempre vai ser o atendimento à população, não deixando nenhum usuário SUS desassistido, e buscando, assim, melhorar a nossa rede SUS, investindo onde há falhas, onde há lacunas, e economizando, evitando-se um número altíssimo de judicializações, que é um que traz muito prejuízo para o ente público. Fico aqui por hoje. Em breve teremos novos temas para discutir. Obrigado. 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 Obrigado.